Oi Oliver, tudo bem? Boa tarde, seu capacitor chegou, tá? Aqui na minha mão, eu vou fazer os testes com ele agora e depois eu posto alguma coisa pra você, tá bom? Valeu! Então Oliver, como chegou seu capacitor, já fiz as ligações, coloquei ele aqui na bancada e eu coloquei ele aqui pra fazer os testes e vi que ele é um bom capacitor pra Magloop. Esse aqui é capaz de aguentar, com a ligação que eu vou fazer nele aqui, ele vai dar pra fazer 25 watts, tranquilamente, beleza? Tá, eu vou fazer os testes e depois eu te falo quando tiver na prática. Aqui eu só tô na teoria, na prática, mas não tá colocado no equipamento. Então, só quando eu colocar que eu vou poder te dizer exatamente quanto ele vai dar, mas eu acredito, tenho certeza, quase que ele vai dar em torno de 25 watts, beleza? Com o que ele tá mostrando aqui agora todo fechado, no meu multímetro, ele tá dando aqui 180 pf pra 190. E agora deu 180, mas ele tá, porque tá com fio comprido, e eu, é só pra teste aqui, eu coloquei o multímetro aqui, né? Ele tá dando 190 pf, quer dizer aqui que ele alcança 40 metros, com a antena que eu faço, com a antena que não tem muita perda. Então, ele vai dar pra colocar na antena, vai dar, aqui eu tenho certeza que 40 metros já tem, e agora resta saber se a gente vai conseguir os 10 metros. Eu vou subindo ele aqui, tô com a mão só, meio ruim de manusear ele aqui, eu vou botar ele no meio, botar ele no meio aqui, ele vai dar 50 pf, beleza? 50 pf. Agora ele todo aberto, ele vai me dar todo aberto, em torno de 20 pf. É, tá, tá estilando um pouco, é por causa do cabo. Mas é isso aí, em torno de 20 a 10 pf, tá estilando um pouco. Não, aqui não dá pra me apanhar ainda os 10 metros, né? Com essa, com entre 20 e 10, não dá pra apanhar 10 metros. Mas eu vou fazer uma associação aqui, de capacitores, e vou tentar puxar aí a banda baixa, a banda alta. Vou tentar puxar os 10 metros pra você. Não é nada garantido ainda, mas eu vou fazer aqui pra ver. O que que dá pra mim fazer pra você, tá? E amanhã eu já devo estar com os testes já feitos, e vamos ver se a gente consegue a banda de 10. Aqui eu consigo até 24 mega. Ele tá estilando um pouco, mas não dá 10 pf não, tá? Dá 20 certo, 20 pf. E a banda de 24 mega eu consigo. Então eu consigo 40, 30, 20, 17, 15, e faltou aí os 10. Os 10 aqui não tá incluído, porque do jeito que tá aqui não pega. Então, mas amanhã eu te dou uma notícia boa, ou uma notícia mais ou menos. De qualquer forma, o seu capacitor é muito bom, muito bom, de boa qualidade. E vai dar uma boa Magloop aqui, vai ficar muito bom a sua Magloop, vai ficar de excelente qualidade. Tá bom, meu amigo? Forte abraço pra você. Segue o vídeo aí pra você dar uma olhada. Fica com Deus. Ah tá, já aproveitando, falando de Magloop, né? Eu tô falando do tunezinho dela. Esse é o meu de... Me acompanha. Só que agora eu já... Já tô fazendo o tune dentro da própria caixa da Magloop. Ele já vai funcionando dentro da Magloop. Tá? É um pouquinho mais caro a Magloop com ele, mas é pouca coisa. Não dá muita diferença, não. E ele já vai dentro pra você não precisar ter carregando aí um medidor de ROI grande, um alvatímetro grandão. Aí vai esse... Vai o tunezinho dele. Só que vai ficar dentro da própria caixa. Você já vai ter sua Magloop já com... Né? Vou acoplar ele dentro da Magloop. Beleza? Aí o preço depois a gente combina aí. Logo que... Se você quiser, Olivia, a gente combina depois o preço. Tá bom? E aí você quando sintonizar, aí fica bem claro. E você já sabe que já tá com ROI baixinho. Fica mais tranquilo. Você não precisa ficar carregando muita coisa. Você vai pra um acampamento, dá um passeio aí. Então você só leva o tune, o rádio e a bateria. Acabou. E a Magloop. Acabou. Né? E agora com ele acoplado dentro da caixa própria dele. Da Magloop. Fica mais fácil. Abraço, gente. Fica com Deus. Obrigado. Abraço, gente.